A reunião do Conselho Regional de Turismo ocorre todos os meses na Assite. O encontro, realizado na manhã desta quarta-feira, discutiu sobre a eleição da Diretoria Executiva do Encantos do Sul. A gente trabalha o polo de Criciúma, o polo de Tubarão, o polo de Laguna e o polo de Braço do Norte. Então, em cada um desses polos nós temos um vice-presidente. É uma estrutura diferente que é esse novo jeito de governar, que a gente chama de instância de governança, que é o público e privado junto. O Murilo é um empresário, o Adjilson também é um empresário do ramo do turismo. Então, é aproximar esses setores numa ação coletiva para a gente vender integrado, dar mais qualidade de vida, melhorar mesmo a nossa região como um todo, botar o Encantos do Sul nas vitrines do Brasil como um todo. O até então presidente Murilo Bortoluzzi se despede e Adjilson Silvestre, presidente da Associação Empresarial de Imbituba, passa a exercer o cargo. É um momento onde a gente tem que se ausentar e fico feliz pelo que se conseguiu realizar, se conseguiu integrar e resgatar das várias ações que aconteciam na nossa região. Quais suas intenções de mudança, de continuidade? Na verdade, a ideia é a continuidade dos trabalhos que foram feitos até agora, trabalhos importantes de desenvolvimento e a gente, claro, vai dar sequência a isso. Uma parceria, o ex-presidente continua conosco e vai ser uma parceria bastante interessante, entregada com todos os 32 municípios que nós pertencemos. O Encantos do Sul coloca em destaque as belezas naturais da região sul. Na reunião também foi definido o novo plano de marketing turístico do Estado, chamado de Plano Catarina. É entender que o Encantos do Sul vai de Paulo Lopes até Furquilinha, de Farol de Santa Mata até Santa Rosa de Lima, pega Grampará, então é a gente começar a entender essa visão mais regionalizada. Estiveram presentes secretários e profissionais do turismo da região sul do Estado. Então, hoje nós vamos decidir coletivamente quais são os produtos estrela do Encantos do Sul. Quando a gente entende produto estrela, é esse que está na vitrine, no mercado, que tem demanda nacional e internacional, porque a gente tem alguns, dois dos produtos estrela de Santa Catarina, como a Baleia Franca e o projeto da Acolhida na Colônia, Santa Rosa de Lima, com essa parte de agroecológicos, do turismo no espaço rural.